Eu caçei no Kenai única e exclusivamente por 25 anos. Eu nunca vi outra pessoa nas minhas caçadas. É o que eu sempre digo, você entra um quilômetro na floresta e não vai ver ninguém. Entra dois quilômetros e vai ter uma verdadeira experiência na natureza. Entrei nessa porque gosto de estar lá fora, sempre. Um dos motivos pelo qual eu não fiquei na Pensilvânia e trabalhei numa oficina é porque é fechado. Eu adorava o trabalho e ainda adoro, mas não é ao ar livre. Eu acho que só por poder estar ao ar livre, desvendando novos territórios, foi o que me atraiu para viver aqui no Alasca. O Alasca é o Alasca. O Alasca cresce dentro de você. Ele te contagia. É onde tudo é grande, enorme. E aqui nós somos meio que independentes. Não temos muitas coisas como os outros estados têm. Vou limpar as mãos. Bom, estamos bem no limite do refúgio agora. Entrei em contato com dois caçadores hoje, o que é muito bom. Porque eu aposto que eles ficarão surpresos em nos ver já de olho no começo da temporada. E isso vai se espalhar feito fogo. Tipo, é bom ter cuidado, os federais estão por aqui. É como se fosse uma onda. Você joga uma pedrinha na água e vê até onde as ondas se propagam. Como caçador e guarda florestal, eu olho para as populações de alces, que afeta a população de lobos e a população de ursos. E assim vai. Nosso trabalho não está focado em uma espécie em particular. Está focado na preservação de tudo. O preço de ser guarda florestal é ser solitário. E não precisar de muita interação social. No passado saímos por oito, dez, doze dias e não falávamos com ninguém. Eu acho que eu gosto disso. Acho que gosto do silêncio e ficar longe das pessoas e do barulho. Sem celular, sem rádio, sem TV, sem nada disso. É só você e a natureza. O refúgio tem um pouco menos de um milhão de hectares. E eu passei 25 anos explorando e ainda acho que não conheço tão bem quanto deveria. Em breve farei 50 anos e vou poder me aposentar. Eu tenho a mesma paixão de quando ainda era novato nos meus 20 anos. É para a morte que caminho, digamos assim. Mas, felizmente, não me preocupo mais com isso hoje. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto